DEVER DA PROTETORA Vodan começa a estudar a doença de Hugo, mas o seu tratamento faz o garoto ter uma convulsão. Amisha e Lucas vão em busca de ervas para acalmá-lo. Eles descobrem que os ratos começaram a atacar algumas áreas da Cidade Vermelha e lutam contra o exército do Conde, que vem exterminando cegamente os habitantes para tentar conter a mordida. A Amisha torna a mergulhar na violência, o que faz com que ela perca o controle e acabe presa junto com Lucas. Os dois são sentenciados à morte, mas Lucas lembra Amisha de suas responsabilidades e ela se recompõe. Eles escapam bem a tempo de levar as plantas de volta. Isto tudo aconteceu nos últimos episódios. Como é que é maltrinha? De aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos! O grande problema é que o Magister Vaudan diz que Hugo está condenado, está no último do seu reduto, está no último dos seus momentos. A seguir esta fase, só lhe resta a morte. E Amisha não quer acreditar nisso, como é lógico. Porque se fosse já o teria feito há muito tempo, já teria morrido há muito tempo. E todos nós sabemos que Hugo tem vindo a sobreviver a pouco e pouco. Temos que ir até o Porto, encontrar um rapaz que nos vai levar daqui para fora. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bora, vamos juntamente com o Lucas até ao Porto. Só se houver ratos por todo lado, olha. Ouçam. Ah não, é apenas a natureza e as plantas. Mais uma patrulha, vai ser complicado chegarmos ao Porto desta maneira, mas vamos tentar ir de forma calma. Caralho, o gajo corre-boé, o Lucas abaixado. Ah, pois não. Temos que chegar ao barco o mais depressa possível, que eles vão expurgar a aldeia toda por completo, ou a cidade, como que quiserem chamar. Eu chamaria por esta dimensão, só um chamarilho de vila. Já é a cidade, tem um castelo, já é a cidade. Já é a cidade. Sim, agora diga-lhes o que o seu controle significa. Olha, aquela guarda na parte, ele leva para o arbre. Fiquei, menino. Vamos mudar nosso ladrinho para os doques, logo. Os doques? É aonde estamos indo, não é? Será que vamos apanhar a boleia daquela carroça? Não acredito, não é? Vocês sabem o que aconteceu no episódio passado, por isso é que o Lucas está a dizer isto. Vamos tentar eliminar o menos possível, pô, mas não posso fazer nada. Mas o que me parece, quando deixa-te os antigos com pedra, mata-os mesmo. Bora, vamos tentar chegar pelos nossos próprios pés até ao porto. Vê se encontramos o tal... O tal rapaz de uns vai levado aqui embora, na sua embarcação. O jogo é bem escuro, não é? Brutal. Bom, já sabem, vamos nos meter aqui em sítios onde provavelmente vais voltar a encarar com os ratos, mas... É o que é, são os caminhos disponíveis que temos, não é, amiguinhos? Vou tentar, não é, mas não me prometo. Não são os atos, não são os atos. Vamos pegar este pão. Isto porque vai acabar por influenciar o quê? Vai acabar por influenciar isto aqui, olhem aqui. Vai acabar por influenciar isto aqui, como vocês veem, a nossa agressividade já está bem maior do que a nossa prudência. O que quer dizer que provavelmente conseguimos passar o jogo do princípio ao fim sem ser incomodados ou sem ser vistos, acredito eu. Acho difícil, mas se tivermos paciência é capaz. Se eu matar este pássaro, o que é que acontece? Não dá nada. Nem sequer conseguimos usar a sling. Então, onde está o nosso barco? Verde e white sling. Está lá. Está ainda lá. Bom. Espero que o nosso piloto esteja também. Bom ponto. Está muito bonito o jogo. Muito bonito mesmo. Consegue-se notar a diferença que faz a nova geração. Apesar de que, na minha opinião, que não é o caso deste jogo, muitos jogos acabam por serem, entre aspas, limitados, porque tem que sair ainda para a geração anterior e eu acho que faz muito bem. Nem toda a gente tem uma Xbox Series X ou S ou uma Playstation 5. Acho muito bem que os jogos ainda continuem a ser em parte para ambas as plataformas. O que vai acontecer é que quem realmente tem uma consola de nova geração, os jogos ainda não conseguem tirar por completo a potência nativa da consola. O que não é o caso. Este jogo acho que é só para a nova geração. para PC, para Microsoft, para Xbox Series X e S e Playstation 5. Yeah. Bora. O que é que será que eles vão fazer com aquilo? Vão criar uma explosão? Vão criar o quê? Puxa só, o que é que ele vai aguentar o quê, não é? Não vai aguentar nada, não é? O grande adversário aqui não é o ser humano. Quer dizer, para nós é, não é? Como é lógico, para nós acaba por ser, não é? Bom, o que é que eu vou fazer? Pote grande, isto é importante porque eles são vários, pode-nos aparecer pela frente. Agora, não queria gastar tudo. Ok, está feito. Não há muito a fazer, não é? Bora. Eles ainda são uma teca e temos aqui um grande problema. Porque eles têm, eles têm, como é que se diz? Têm capacetes. O que quer dizer que não nos conseguimos acertar com pedras. Mas, de qualquer maneira, o Lucas pediu-nos a nós, sem mortes e sem nós morrermos. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar só passar na sombra. Vamos tentar jogar um pouco mais com a sombra e com as pedras. Sério? Cagaram-se os dois para a cena? O problema é para onde é que a gente vai? Para aqui talvez? Eu acho que a gente tem que subir aquela escada que está ali bem perto dele Como é que a gente vai fazer isto? Deve ser nada O que? Nada Como é que eu vou fazer isto? Será que está para passar atrás dele? Como é que eu vou fazer isto? O que? O que? O que? Vamos ter que chamar um para aqui e outro para ali É isto? Acho que é isto, não é? Ah, não vou ler de nada Vim só até aqui acima E a continuação acho que não é por aqui, é? Ah, é, é, é Boa, bem jogado Estão aqui? Sim Bom, estamos a fazer o que o Lucas nos pediu pelo menos, não é? Bora Abilidade, prudência desbloqueada, pés leves, viram? Acho que, acho que valeu a pena Passarmos isto de uma forma mais stealth E pelo menos termos feito aquilo que o Lucas nos pediu Está aberto Bora Bom, vou tentar fazê-lo agora, não prometo que vai dar até ao fim, não é? Vamos lá Eu acho Eu sei o que aconteceu neste lugar E não estou repetindo o mesmo erro Faça algo Se você pensa Stop, apenas nos ajuda O que se passa? Aia cuncaraças Aia cuncaraças Tem até o fim Aqui Não tem de ir mais rápido A minha A uma It's impossible There's heavy A. Good How do weшт a ter Out I. Tem um líquido na terra, é do seu carro! É do seu carro, se é, é extremamente vulnerável. Sim, sim, vamos tentar! Caraca, olha aqui, eles vão fazer uma torra, olha aí! Fuz! Vamos puxar isto até onde? É a grande pergunta, não é? Até aqui? Até aqui! Será que vale a pena puxar para mais algum lado? Não, acho que não, não é? A sensação que os ratos me estão a tocar aqui nos pés, velho! Vou morrer vocês, olha aí! Já repararam que eles, eles é como se, como se extinguissem! Bora! Os seus partos são boas da loucas, não é, amiguinhos? Mais uma faca, nice! Ah, aliás, a faca que apanhámos lá atrás, boa! Pá, qualou o Ju, como me quer lembrar que a gente precisava de facas? Ah, é o The Last of Us, caracos! É o The Last of Us! É o The Last of Us! Trouxemos para o canal recentemente! Precisávamos, peraí, antes disto, deixa-me lá apanhar isto! Ah, precisamos da... Da faca para abrir alguns locais, amiguinhos! Bom, deixa-me lá ver o que é que eu posso fazer! Equipamento! Aqui não dá, né? O que é que vocês acham da gente guardar? Uma segunda malha à tiradeira e pode atirar duas vezes antes de carregar! Olha! Quando falhas com uma, atiras logo com outra! O que é que vocês acham da gente guardar para aqui? Em vez de... Um novo anel no sítio permite que a missa carregue um pote adicional! Não utilizo muito potes! Se não tiver mais espaço para potes, facas e espírito, posso destruir! O que é que vocês acham da gente guardar para isto? Para aqui! Em vez de estar a gastar agora, amiguinhos! É, é isso que eu vou fazer! Eu vou guardar! Eu vou guardar para já! Na esperança de mais à frente voltar a utilizar! Ahm... Ricardo? Acabou o caminho? Acabou! Será para onde? Ah, é para ali e para aquele lado então! Ok? Nós viemos aqui só fazer isto! Ah! Muito por conta! Oh Lucas! Tens de começar a fazer as coisas velho! Vai! Monta-te lá aí! Bora! Portanto, para vocês verem, isto vai mais ou menos fazendo o caminho! Não vai nada! Se não me desviares, isto não faz caminho! Aí! Estava a dar uma... Um... Um trigger ver aquela pilha ali! Vou destruir aquela pilha ali! Vou destruir esta pilha aqui! Bora! Caraças! Bora! Isso! Gostei! Gostei, amiguinhos! Gostei! Gostei! Bora! Será para ali? É capaz de ser! É o único caminho que eu vejo possível! Vá! 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 Há! Não! Não! Eu sei... Mas não deve nos levar um tempo! ae ae isto vai aumentando os dois tanto pode como o outro só que eu posso usar em forma de pote ou posso usar é o mesmo recurso já percebi . Só depois de me cruzar com a cena na que vou perceber tanto que Eu estava a criar de um lado e do outro, e é a mesma coisa, o recurso é o mesmo, bora, já abrimos isto, vamos até aqui, bora, faço foda-te ideia, bora, vou puxar para ver o que é que vai acontecer, tá, e ele vai fazer o que, vai começar a entronar aquilo, não é, eu largo, ele vai começar a entronar aquilo, e depois eu pego fogo, é isso, tá bem, tá bem, tá bem, Ele agora quando lá estiver abre, entorna a cena, né, largo, e agora, ele agora larga a cena lá e eu disparo, acho que é isso, que é boa, bem, vamos subir para aqui, em vez de ir pelo lado, se calhar, Pincel espreitar, boa, deixa eu voltar até aqui este lado, provavelmente ele vai entronar o diluente, eu vou ter que disparar no diluente, Bora, bora, isso é que é o importante, o que é que ele está a fazer, bumba, ok, funcionou, deixa que não deites muito, né, assim não é, agora precisava te empurrar um bocadinho mais para lá, não, não, é a pessoa minha, Ok, boa, manda, bucadinho, Estou pronto Boa, nice Nova cena, ok, boa Resina com álcool, conseguem tirar aos sítios Como é que é? Faça o que? Jogue o pote para criar uma poça de pinches, se calhar aqui ou não? Não me parece Entre as duas bases Ali, talvez Você pode combinar pins Em um pote Joga o pós para criar uma posse de pins Na superfície atingida, talvez ali não Consegues me atirar mais não? Ficamos sem isto ou cabeças Era para atirar onde? Só que entretanto Ficámos sem a cena, será que posso criar mais? E agora? Agora tenho que me matar, não é? Zé, fiquei sem a cena Não me soube para onde era para atirar, oh Lucas Já percebi É que eu atirei com a fisga Em vez de atirar com o pote Eu tenho que atirar o pote Eu esqueço-me que as previsões normalmente Quando as apanho que eu vou criar pins Pins é uma mistura de gosma com álcool Depois com o pins criado Eu posso colocar ou na fisga Ou num pote O pote faz mais estrago, como é lógico Que é o que eu vou fazer agora Que eu não tentei há bocado Vou ao pote Eu estava a atirar aqui na fisga Percebem? Foi o que eu há bocado quando morri fiz Se eu atirar com o pote Só que a minha pergunta é que ele diz Você pode combinar Joga o pote para criar uma posse de pins Na superfície atingida Pai, eu acredito que seja aqui, não é? Pronto, tá Eu agora chego aqui e passo para aqui E mete Ignifier Acende aqui Então, você vê E depois consigo acender ali também, não é? Vamos ver Só que apaga este lado Ah, ok Tem que ser rápido Acende é ser rápido Porque acho que os pote extinguem depois, não é? Há bocado eu morri stupidamente Uma das vezes que eu não mostrei Aquela Quando acendi este Ah, aquilo apaga Tem um tempo, já o subi Pronto, faz sentido agora Bora Vou tentar ir lá acima, sabes? Porque eu queria ir ao outro lado Não foste ao outro lado fazer nada, não é? Pedias ir apanhando de vez em quando Umas coisas para mim O Lucas Eu virava, era mais disto aqui Era giro, não é? Mas acho que ele já Derramou a quantidade Ele é que é o alquimista Ele é que sabe o que é para derramar Que eu vou derramar a quantidade a mais E vou criar uma puta de uma explosão Vai a barraca toda abaixo, não é? Claro Bom, sendo assim Temos muitas mais coisas para criar agora Ah, deixa-me ver Temos, por exemplo, esta gosma que não dá Temos o Ignifier que dá para criar E isto aqui também Já percebi Só existe Só existe os materiais É porque eu Até ao quarto episódio Pensava que existia Criávamos 4 Ignifiers 4 Extinguishers E 4 pins Para a tiradeira E depois tínhamos de gastar mais material Para fazer 4 pins 4 Extinguishers E 4 Ignifiers Para os spots E não Tu crias 4 de cada E depois decides Onde é que se usas com a fisga Se usas com os spots Com os spots é mais alastrado Com a fisga é mais Ao pormenor Pronto, já percebemos Bom, voltámos agora aqui ao spot É pá, aí vamos continuar Já devemos estar bem mais perto Do tal barco Mas eu acho que ainda vamos encarar Lucas Ainda vamos encarar Provavelmente Com aqueles soldados Que estavam a carregar Aquele carrinho de mão Para as docas Escute, Amicia E sobre o Hugo Estava stuck entre o Magister Vodan E a tua mãe E Eu não tenho desculpas Ele devia ter dito Devia-me ter dito Que o Magister Estava a achar Ou diz Ou acha Que é a última Reduta A última A última possibilidade Do Hugo se manter vivo Digamos É como se fosse A última fase da doença Ou da transformação Apesar de que ele aqui Não se vai transformar em nada Ele aqui só tem Morrer Espera aí Que eu quero espreitar aqui Antes de ir para ali Mas eu não consigo fazer nada Consigo Aqui é para o barco Certo? Aqui é para o barco Vamos deixar-me lá espreitar aqui primeiro O que é que será que vamos encontrar aqui? Ah, não vai dar para voltar para trás De certeza Vimos ter ido ao barco Vim ter ido ao barco Ou não? Iá Ah, calma Não sei para onde é que era o caminho Guys Vi ter ido ao barco Vimos ter ido ao barco Ao barco ou ao porto Eu acho que era mais ao porto Carazes Devia haver cenas ali Para caraças para apanhar Olha ali Devia haver cenas bacanas para apanhar Mas pronto É o que é Foi decisão tudo mais Eles estavam fazendo mais tar aqui Vamos usar para abrir um caminho para o nosso barco Sim Para fazer tar Ah, que dia Bora Foi pena Porque eu descobri aquilo Por acaso apercebi-me daquilo Mas depois vim para trás A pensar que a continuação era para ali E que já íamos direito ao barco E afinal não Era ao contrário A interagir Lucas, isso é um trabalho para você Ok Vai interagir O que é que vai acontecer? Vai puxar aquilo para a frente Ou eu é que vou puxar aquilo para a frente Quando fizer com que o Lucas vá até lá É melhor Pará Anda Então deixa-me lá tentar atingir primeiro aqui Oh, chefe Queres que eu te ajude? Olha Um soldado vai se juntar a nós Não é? Bom Ele vai chegar à plataforma Será que eu consigo dar ordem ao gajo? Também não Então sendo assim vou dar Vou lhe dizer para avançar com isto? Não Consigo Por isto arder? Acho que não Se não estava amarelo Será que consigo ir ter com ele? Ah ok Já percebi Já percebi Vai chegar a essa porra cá para este lado Que é para metermos aqui o Ignifier aqui Guys Estranho é ele vir-nos ajudar E o Hugo consegue ir inverter isto? Ou eu é que virto isto? Não Tem que ser eu Ok Ok Vamos lá ver se dá Calma É só esperar Também não te tens afogado Estás enchendo a pressa já Daqui nada vais bater o pau É estranho Estarmos a ajudar um guarda Não é? E ele que nos estará a ajudar a nós Calma A minha pergunta Vamos pedir ao Hugo Para nos fazer avançar Certo Será? Bora Faz-se putida E agora vou entronar aqui Agora a minha Pergunta Ele vai-se virar contra nós Não vai Não é? Tem essa também Não aqui não vai dar absolutamente nada Não é? Ah tem que lhe pedir Tem que lhe pedir para Para parar Já percebi Como é que a gente vai fazer Essa porra Espera aí Antes disso Deixa-me lá Chegar aqui Tem que lhe pedir ao Hugo Para parar Será que eu consigo pedir ao Hugo Para me levar para trás? Não Porque a ideia será acertar aqui Não é? Deixa-me lá ver aqui O que é que isto faz? Levanta aqui Não é? Ok Então pera Já percebi Vou ter que pedir Para ele vir para trás Não, 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 não Não é nada disto Ali Parar Ok Boa E agora faço isto Boa E agora vou acender aqui Acende é que eu vou Acendendo aqui Eu só vou ficar afastados Daqui uma beca Quero é Temos ali Temos aqui E Eu consigo levantar este Não é? Precisámos de ir buscar Era o Hugo Não é? Será? O que é que é que é isso? A cena Para que é que estamos A mandar isto para dentro dos buracos Não faz qualquer sentido Para E agora vou encher a última cena Mas não vai chegar para a gente passar Porque entre os buracos Vai haver ratos da mesma Ou não? A gente já vai perceber isso Vamos acender uma última Deixa-me só entretanto Fabricar aqui mais uma beca Deixa-a lá ver Aqui não tenho Acho que foste estúpido Estás a precisar mais disto Do que o outro Mas para lá Será que ele consegue? Mais ou menos Como é que ele passa aqui? Claro que não passa Claro que estás bloqueado Até fica demasiado lá aí Até fica demasiado lá aí Mas isto agora o puto está a agarrar estes vidicos porcos para trás e atropelar o puto Confidential Confidential Ah, certo Estás quase lá Já percebi Ah, já percebi Para as cenas mais precisas É para escudar um bocadinho mais Não é? Pois a cena é essa Temos de ter que cuidado Deixa-me lá atingir aqui com um bocado mais de coisa Devia ter uma beca Bora, anda Anda Ah, estás a gusar com a minha cara, certo? Então peraí Que não nos queres deixar passar Então, é isso? Estás a gusar com a minha cara, certo? 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 Estás a gusar com a minha cara e um garoto Ah, vai Vai Safa-te Oh, Lucas Queres que eu faça o quê? Não tínhamos outra hipótese O gajo íamos limpar o sebo Bora, anda Não tínhamos outra hipótese Oh, Lucas Sei que tu não abriste a boca Mas não tínhamos dentro Espera aí Antes disso Deixa-me ir lá atrás Ver se ele não deixou nada lá para trás Com certeza Deve haver aqui qualquer coisita Que ele deixou aqui para trás Oh, não Oh, não Deixa eu ver Ele se viu aqui dentro de uma casa Acho eu, não é? Ahá 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 Boa Mais cinco pecinhas Mais uma resina Bom, deixa-me lá fabricar O que tiver menos Resina Três E aqui não temos Hum Ok, bora Não interessa Bom, amiguinhos Estamos de volta ao porto Vamos regressar E o barco está ali Estamos bem mais perto do barco Fica aí Fica aí Fica-me sempre com uma sensação de De perda De deixar algo para trás Saber que havia ali um caminho Eu optei por aqui Em vez de ir pelo outro lado E o outro lado Tinha umas coisas para apanhar E o caralho Mas pronto É isso É o que é Vamos fazer algumas mudanças Então conseguimos fazer as tais duas Viram? Valeu a pena guardarmos até aqui Percebem, amiguinhos? Qual é que foi a minha ideia? Olha aí Ficamos com dois E depois logo fazemos isto aqui Ou a alquimia Que é A primeira munição alquímica Podendo arremessar um pote combinado com a ignafar Para matar inimigos Apesar de que eu ainda não preciso disto Não preciso, quer dizer Para aqueles grandalhões Se calhar um pote deste era bom, não é? Arremessar um pote O pote bate naqueles gajos do escuro e morre Os gajos não é para brincadeiras Ei, mas não vais bazar, vais Vai O gajos já ia voar sem nós O gajos já ia voar sem nós O gajos já ia voar sem nós Oh, do mato E aí que há cunca e raças E aí que há cunca e raças Sim, até o seu destino, nós acabamos com os altos. Vamos lá! Caraca! Ai, com o caraço, o gajo limpo para cima de todos, velho! Brutal, velho! O gajo limpo para cima de todos, velho! Muito bom! Olhe aquele fogo no meio! Sim, é você! É o cristão do Tar. Então é o que eles estão fazendo com ele? Escreveram o gajo e vermelho! O fogo! Não é um bogey, são os corpos! Ah, é onde eles vão entrar! Estamos no Tar, os corpos continuam vindo! Ai, com o caraço! A quantidade de corpos estão a ser queimados ali! A parte das pessoas nem sequer estava doendo! Como é que era a cena do pote? Ah, tu não fizeste o upgrade! Ya, não fizemos o upgrade guys! Não fizemos o upgrade! Sim, sim, desculpe pessoas além da sua parte... Eu não me deixo a passar! Ah, eles estão fazendo o que há! Há, Zé! Você não está fazendo isso? Caraças, o Lucas estava ali em brilhaço todo, eu não me deixava passar. Bah, bora tentar passar esta face. Eu não vou contra-atacar, amiguinhos. Não vou porque o Lucas quer que a gente passe esta face toda sem matar ninguém. Apesar de já termos morto um gajo. Quer dizer, não fomos bem nós. Foi os ratos. Nós é que lhe apagámos a luz. Bom, amiguinhos, já morri três ou quatro vezes. A ideia aqui se calhar não é ir em frente. É vir para trás e tentar perceber aqui por trás como é que a gente vai passar isto. Eu não vejo outra forma, meu. Talvez ali pelo lado esquerdo, pá, por aqui pelo lado direito, acho muito difícil, meu. Ui, o guarda quase que me viu. É impossível eu aqui não usar a força, meu. E passar como o Lucas quer sem... Sem... Olha, se que fizer isto o gajo vai-me ver, olha. Olha, quase. Não tem grande hipótese aqui, meu. Tentar passar pelas costas deles, lá por cima, pela parte mais clara. É que realmente ali onde estávamos a passar havia muita luz. O gajo está onde? Há uma cena que eu acho feia nestes jogos quando vocês jogam com o NPC atrás de vocês, neste caso é o Lucas. É que o Lucas fica em muitos sítios, às vezes até encostado a eles, eles não o veem. Fica feio. Acaba por ficar feio. Vou ter que passar ali para aquele lado e tentar perceber o que é que eu vou fazer. É, esta fase tem que ser passada com calma. Não vale a pena lutar. Eles têm capacientes, eu não vou conseguir atingir estes gajos. E não há ratos para utilizar. Se houvesse ratos, eu podia mandar ratos para ir ter com os gajos, mas... Como é que vais apagar uma fogueira de... Como é que foi isso, então? Há intrudores na área! Está-se a gusar. Oh, este... Viram? Viram esta cena? Não está muito bem feita com a minha loja. Pois pronto. Tudo bem. Só agora é que ele se virou. Só agora é que ele recebeu a dica que existe intrudos na área. Eles deslocaram-se todos para cá. Este estado de costas. Este estado de costas, eu vou arrancar já agora. Aquele ali está do olho. Aqueles gajos é os gajos que veem mais, não é? Estou numa melhor condição para conseguirem ver. E eu vou ter que saltar para aqui. Sorte. Um gajo aqui mesmo de frente. Vamos short. Vamos ter que ter paciência aqui. Se calhar aqui já fazia sentido o pote, não é? Os tais potes explosivos para os gajos de capacete, se calhar. Não me faz enfiar aqui, vais? Lucas, Lucas, meu amigo. Infelizmente vou ter que começar a mandar gajos abaixo. Infelizmente. Pai, eu não estou a conseguir passar esta parte. Está mesmo difícil, amiguinhos. Já vou para aí 15 vezes que estou a repetir esta parte. É mesmo difícil. O grande problema é que eu já tentei passar demasiadas vezes sem tentar limpar o sebo a ninguém. E é praticamente impossível. Eu vou ter que mandar gajos abaixo. Quer dizer, não estou a dizer que seja impossível. Agora, eu estou a ter extremas dificuldades. Este fica já a ser de carpet. Agora, os outros vão lá abaixo ver o que é que se passa com ele. Eu. Consigo criar aqui umas coisinhas. Pedra, Ignifier. A minha grande pergunta é, aqueles barris que estão espalhados, se eu disparar o Ignifier contra eles, será que os barris acabam por arrebentar com eles, com os soldados que estão ao pé? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas pronto. Vamos só esperar que eles deixem de estar em alerta e a gente segue o nosso plano. Pela décima vez. O gajo passa a comunicação ao outro e ao outro e ao outro. E estão todos em alerta. Os gajos agora estão todos aí para trás. Eu avance. Este está aqui atrás porque não sabe o que é que se passa. Eu vou tentar matá-lo aqui. Bem, nunca o tinha feito. Foi a primeira vez assim. Está feito. Vamos lá dentro. Buscar coisinhas. E agora, ali em cima daquela escada está um gajo que me dá sempre para dar cabo da cabeça. Eu tenho que arranjar a forma de lhe dar a volta. Ainda não descobri como, mas vou ter que lhe arranjar a forma de dar a volta. Nem que seja no confronto homem a homem, mas acho que homem a homem não vai funcionar. Vou ter que esperar que ele venha. Ui. Vou ter que esperar que ele venha. Vou ter que esperar que ele se vire de costa. Estou vê-lo ali. É aquele gajo que me está a dar cabo sempre da cabeça. E esta abordagem que eu vou fazer. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Desta maneira. Vou esperar que ele se vire para lá. Boa. Eu vou avançar agora. Se vai resultar ou não, faço por ti daí. Resultou. Boa. Resultou. Nice. Vamos ser pacientes. Ah, boa. Estás a gusar. Se eu apagar esta tocha aqui. Ah, posso apagar aqui. Ok. 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 Que não valeu de merda nenhuma. Que sorte. Que não valeu de merda nenhuma. Oh, por favor. 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 O que é isso? Boa. Bora. Anda. Anda. Acontece. Bora. Anda, anda, anda. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Já nos viram, a gente pirou-se! Bora! Tranca, tranca, tranca! Nice! Conseguimos! Finalmente! P*** de se, já não sei quantas vezes tinha repetido isto! Bom, amiguinhos, se calhar vamos ficar por aqui, porque entretanto já repetiste demasiado vezes ou vamos tentar chegar ao barco? Vamos tentar chegar ao barco! Já que estás aqui, tentas chegar ao barco! Bom, vamos tentar criar a boba porque acho que nos faz falta. Não tens que chegue. Falta 20. Ok, não vamos criar absolutamente nada... Deixa-me só... Ricardo, olha para aqui, vamos aumentar isto ao máximo, fazer isto e está feito. Bora, o barco será que está... Aqui já é a nossa espera? Está, nice. Conseguimos, bora. Foi duro, Zez. Foi duro. Acho que ele não nos disse a chamar os cantinhos todos. Não, que desinonais. Não, não. Bem, você fez a sua parte. Agora, onde está o resto do grupo? Na cidade, se prepara para sair. Eu preciso... Oh, Deus! Ratos. Certo? Ah, eles fizeram a tal... Ah, vais voltar atrás, amigia! Oh, come on, guys! Bom, vamos ter que voltar atrás para perceber onde é que está o Hugo, onde é que está a nossa mãe e onde é que está o maldito alquimista para trazer toda a gente de volta, provavelmente. Tu não vais querer perder isso. Como? Tens um link na descrição para não perderes nada. Mas anos disso. Vamos assistir. Caraças, está longe para caraças, meu! O que está acontecendo? Conte-nos a verdade. Enfim de mentes. Não, não. Não, não. Corra! Ai, ai, a cucaraça! Pelo visto o episódio não acabou ainda. Ai, ai, a cucaraças! Dá-lhe rico! Ai, ai, a cucaraças! Ai, ai, a cucaraça! Ai, ai, a cucaraças! O que está acontecendo? O que eles fizeram para você? Não! 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 Caralho! Eu lhe disse... Caralho! Eu lhe disse... Eu tenho certeza que é aquele Vodan! Bom, Zezocas, vamos ficar por aqui. Acho que chega de emoções por hoje. Espero que tenham gostado. Link na descrição para não perderes nada dos próximos episódios. Vamos ter que chegar ao Vodan, à nossa mãe e ao Hugo, para tentar trazer a luz de volta ou tentar perceber o que se passa. Porque estão à nossa espera no barco para ir embora, Lucas e o nosso viajante. Bora! Amiguinhos, um abraço! Obrigado pela vossa companhia e até amanhã! Fiquem bem! Um abraço!